Salve, salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, confesso que tá meio difícil produzir conteúdo, tá? Depois dessa sequência contra Danúbio e logo depois contra Juventude, duas atuações abaixo do Atlético, tá difícil encontrar tema, porque as atuações estão sendo bem constantes, né? Então, assim, encontrar pontos positivos no time do Atlético vencendo uma missão até que eu possa dizer ingrata. Então, eu tento trazer outras percepções, principalmente sobre o elenco do Atlético. E eu fiz um desafio lá no Twitter, que foi basicamente, eu tô vendo muita gente reclamando do time como um todo, né? E eu falei, pô, já que os 11 jogadores, 15 jogadores, vêm sendo criticados, não vêm tendo nenhum momento de folga pra ninguém, eu fiz o seguinte questionamento, cara, se tá todo mundo ruim, qual é o time ideal de vocês? Aí teve gente que botou o Zapeli, teve gente que botou o Pablo de segundo atacante, teve gente que já botou o Nicão de titular. E, cara, eu fiquei olhando isso como um todo, e eu acho que, às vezes, a gente comete o erro, que é buscar uma avaliação parecida pra jogadores em momentos diferentes da carreira. E se a gente faz isso, tudo certo. A questão é que eu tô achando que tá começando a existir um conflito dentro do clube em relação a esse tipo de situação. Ah, Thiago, como assim um conflito dentro do clube? Você tem claramente um Atlético que, historicamente, é sempre um clube muito disposto a revelar, um clube sempre muito disposto a desenvolver o jogador. Então, é natural você ter jogadores jovens chegando no clube, é natural você ter jogadores de uma idade inicial de carreira ali chegando no clube pro Atlético, lapidar esse jogador e devolver ele pro mundo muito melhor, e ganhar uma grana com isso. Óbvio, esse processo é o que vem mantendo o Atlético financeiramente muito capaz. E eu acho que foi muito, se baseando nisso que o Atlético fez, o mercado de transferências das últimas duas janelas, Esquivels, Apéle, Gamarra, Romeu, enfim, o próprio Felipinho, bastante gente boa, pronta pra ser desenvolvida e chegou no Atlético. E a gente tem um treinador que quer um elenco mais cascudo, que quer um elenco mais maduro, que quer um elenco mais pronto. E tudo certo, ele tá no direito dele, e eu acho que o Atlético, no nível que chegou, ele tem que buscar esse equilíbrio. Ele tem que buscar o equilíbrio do pronto com o jogador mais jovem. E eu vou separar em três, tá? Eu vou separar em três porque eu acho que existem, dentro de uma pirâmide no elenco do Atlético, três camadas. A primeira do jogador jovem pra ser desenvolvido. E talvez a montagem do elenco do Atlético tenha muito jogador pra ser desenvolvido, tá? Eu não me incomodo de você desenvolver uma peça ou outra. Mas a impressão que eu tenho é que tem muito jogador nesse início de carreira. Por quê? Vamos lá. Então, assim, é um elenco que você precisa ter sempre alguém ali tirando mais desses jovens, provocando mais esses jovens, buscando a melhor versão desses jovens. E é um desafio muito grande, cara. É um desafio muito grande. Porque, no final das contas, é um processo que você tá meio que moldando a carreira do jogador. Então, eu personifiquei o título no Zapeli. O Zapeli, ele precisa muito mais de atenção do que outros jogadores do elenco. O Esquivel precisa muito mais de atenção do que outros jogadores do elenco. O Gamarra, o Kaique, que são jogadores especiais, são jogadores que já estão competindo desde muito novo. Se você for parar pra pensar, porra, o Nicão, na idade desses caras, talvez não tivesse nem com condição de ser titular, nem com condição de brigar por vaga, sabe? Então, assim, eu acho que esse grupo de jovens é o futuro do clube. O grupo de jovens é o que vai manter o Atlético financeiramente e esportivamente competindo por um bom tempo. Então, a gente precisa dar muito carinho a eles. A gente precisa dar muita atenção. Óbvio que o nível de cobrança precisa existir. Eu acho que, assim, a galera às vezes pega muito no pé. Eu tô vendo algumas críticas em relação ao Esquivel que eu acho, cara, surreais. Mas o Zapeli pode ser cobrado. O Esquivel pode ser cobrado. O Christian pode ser cobrado. O Kaique Rocha pode ser cobrado. Mas, no final das contas, eu acho que a gente também tem que entender o momento deles. Eu acho que, no final das contas, a gente tem que entender que são jogadores que, naturalmente, vão, sei lá, são jogadores em desenvolvimento, são jogadores que precisam de um contexto pra que eles brilhem. Você não vai botar o Zapeli num campo pesado na chuva e vai acreditar que ele vai te dar uma resposta. Você não vai botar o Christian num jogo que ele vai marcar mais do que qualquer coisa e vai achar que ele vai brilhar tecnicamente. O Atlético, ele não foi pra ter a bola. O Atlético não foi pra ser protagonista. Então, naturalmente, esses jogadores não vão ser. Aí você tem jogadores numa fase de carreira que dá pra chamar de auge. Que é ali entre 26 e 30 e pouquinhos anos. Que é mais ou menos o momento que eu acho que o Canobio tá vivendo. O Canobio vive o auge dele. Eu não tenho dúvida que essa é a melhor versão do Canobio. Eu não tenho dúvida que o Canobio trabalhou muito pra chegar no jogador que ele é hoje. E óbvio que isso dependeu do posicionamento. Isso dependeu de aprendizados táticos. Isso aprendeu de posicionamento técnico, por exemplo, pra finalizar. Só que o Canobio, com 26 anos, ele tem uma bagagem, uma vivência muito maior do que Skivel, Zapeli, Kaique, Christian e tudo mais. O que transforma nele num jogador mais pronto. Num jogador que eu gosto de falar que é mais uma certeza pro técnico, o Kuka. O Kuka, ele não abraçou o Canobio à toa. O Kuka abraçou o Canobio porque ele vê no Canobio o cara que constantemente vai dar um retorno a ele. E ele não tem que fazer muita coisa no Canobio. O Canobio, ele já foi moldado pelo Filipão, já foi moldado um pouco pelo Wesley, pelo Turra, pelo Larriera lá no Penharol, pelo Bielsa na seleção. Então, o trabalho do Kuka é muito mais fácil em relação a um jogador como o Canobio. Aí, pô, você tem outros jogadores, Mastriani, Godoy, que estão ali nessa linhagem, pô, recentemente. Eu acho que Terence e Vitor Buena eram muito esses caras. O próprio Pablo ainda acho que tá nesse momento de auge. Existe um debate, né? Qual o melhor Pablo? O atual ou o de 2018? Então, acho que é uma camada no meio ali que a gente tem. E pra terminar, a gente tem os jogadores já na reta final de carreira, que são extremamente necessários. Nenhum time vive só com os jovens. Os Fernandinhos, os Thiago Heleno, são jogadores ali que dão uma sustentação absurda pra qualquer elenco. Sustentação no vestiário, sustentação no dia-a-dia, sustentação mental dentro de campo. E você precisa muito ter esses caras, velho. Você precisa muito contar com essas peças. Porque eu acho que, querendo ou não, são peças que representam o treinador dentro de campo e dão um suporte pra essas outras duas categorias. Te dão um suporte pra você, no momento mais difícil do jogo, tranquilizar dentro de campo. Te dão um suporte pro, no momento mais complicado dentro do jogo, você olhar pra toda a tripulação e falar calma, essa tempestade vai passar, essa turbulência vai passar. E óbvio, também são jogadores muito prontos, também são jogadores muito vividos, também são jogadores com uma bagagem muito grande. E o que eu quero trazer com esse vídeo? Que eu acho que a gente tem um técnico pouco disposto a lidar com a primeira camada e muito disposto a lidar com os jogadores no auge e com os jogadores que, naturalmente, já passaram desse auge, mas são referências. E eu acho que esses jogadores que precisam ser desenvolvidos, eles não podem ser esquecidos. O Kuka tem que olhar pra um Zappelli e, volto a dizer, pode ser cobrado pra um Esquivel, pra um Gamarra. Mas tem que ter toda uma atenção especial, porque esses jogadores estão se formando como jogador. Ah, mas falta intensidade no Zappelli? É a obrigação do treinador trazer isso pro jogo dele. É a obrigação do treinador trazer mais dinâmica, mais, enfim, mais capacidade de apoio pro Esquivel. Como ele vem impactando no jogo do K9, então, assim, não tô falando que o Kuka é preguiçoso, que não quer ter trabalho. Mas eu acho que a gente precisa botar cada jogador na casinha correta, porque, no final das contas, faz diferença o tratamento, faz diferença o dia a dia. Um cara que fala muito sobre isso também é o Abel. O Abel do Palmeiras se critica muito, né? Ah, o Abel não usa os jovens e tal, usa os jogadores mais prontos, mas eu entendo que o Abel tem um feeling muito bom. Pô, vou botar o Luiz Guilherme aqui, vou botar o Estevam aqui, vou botar o Hendrick aqui, depois de ter um suporte de Veiga, de Zé Rafael, de Gomes, de muita gente boa. Mas ele sabe o momento e como deixar esses jogadores mais à vontade, porque não é só botar pra jogar. Tem o botar pra jogar, que é muito importante, mas também tem o contexto. O que a gente falou mais cedo, que, por exemplo, o Cristian Zappelli não tinha contra o Juventude. Então não adianta, esses jogadores mais jovens, eles não vão superar o contexto. Talvez jogadores no auge superem. Como volto a dizer, a gente viu o Terence e a gente viu o Vitor Bueno. Eu só acho que o Atlético tá no DNA dele desenvolver jogadores, tá no DNA dele acreditar no atleta, desenvolver, lapidar, buscar a melhor versão. E eu espero do fundo do coração que, pelo comportamento do Cuca, a gente não largue isso. Fernandinho é a referência. Canob é o auge. Zappelli, Esquivel, Bento, Léo Link, são o futuro. Então, que o presente não deixe o futuro ser abalado. É basicamente isso, valeu? Tamo junto, Arás, pessoal.